O que você gosta de CW é o diabo da batima? O que você gosta de CW é o brilho? Não, Senhor Jesus, nossa aposta, o homem não estava a escrever de bem, mas o diabo da batima está. Nossa pastor e anciação de igreja, hoje nós desvamos a ver o diabo da batima, Um, dois, um, dois, é feio de salva. Senhor, a raça nos vê crescer.